oi gente vai vai ser mais tempo tá deve tem que ser uns enquanto eu tô gravando aqui cara oi eu tô gravando aqui o vídeo eu tô gravando cada segundo o senhor mas se for um minuto aí ele vai travar o jogo aí vai ter que tirar em algum tempo e aqui para o conselho para a conquista oi eu posso lá então fazer um vídeo aqui vou esperar e é isso é um vídeo a dar um baita de um vídeo e lá muitas horas dois minutos cinco 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 é bom é um dez minutos dez minutos que eu vou ter aqui então cara eu tô passando aqui um minuto é o frio Passar aqui pão bom 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 vai ser cem minutos tá bom tá gente vai ser cem minutos e shorts vai ser o shorts mais louco que eu já vi na minha vida minha luz doze vai ao ver o que eu já vi no ver o que eu já vi no ver o que eu já vi no ver tá com quatro minutos, a ver sim 6 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos Eu vou fazer tudo Tudo É O Eu estou E Eu 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 Eu